Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio do Tunado. Você pode tentar, mas nunca vai bater meu tempo. Dirija um veículo do litoral límpido ao parque agradável. Vamos cair aqui no parque agradável. Já pegar um carro e vazar. Pegar esse galão de gasolina aqui primeiro. Porque nunca se sabe quando o carro vai ficar sem gasolina, né meu? Acho que aqui já dá, hein? Vamos aí, vamos aí? Acho que se seguir aqui vai dar bom, certo? Será que a gente vai ter que passar ali por torres salgadas? Será que a gente vai tomar tiro de alguém? Eu não sei não, hein, guys? Eu acho que eu vou cortar um caminho por aqui. Pra ficar mais fácil, né mano? Porque passar ali no meio é muito perigoso. Eu não sei quem tá ali. Vamos, vamos. Só pra dar um... Um empurrãozinho aí no bagulho. Chegamos, hein? Esse daqui foi fácil. Completamos aí de boa. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Porque eu vou trazer mais vídeos dos desafios de Fortnite aí, firmeza. Se você acha que eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja. Rafa traço macaco. É isso aí. Tamo junto demais. Me segue no Instagram. Tá no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.